O Hospital de Trauma confirmou a abertura do protocolo de morte cerebral da criança de dois anos que se afogou na noite de sexta-feira no bairro do Cabo Branco. O protocolo de morte encefálica para a menininha que caiu na piscina da casa da família em um condomínio fechado na última sexta-feira foi aberto neste domingo. No boletim do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, o estado de saúde da criança foi atualizado como gravíssimo. O atendimento no local durou pelo menos meia hora e contou com a intervenção de várias equipes médicas. A criança foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e a expectativa sobre a recuperação dela era bastante positiva. Tanto que as equipes responsáveis pelo salvamento comemoraram o sucesso no atendimento. No entanto, uma reviravolta inesperada aconteceu. O estado de saúde da criança piorou. Até que neste domingo, o protocolo de morte encefálica foi aberto. Para que a morte encefálica seja confirmada, é necessária a realização de dois exames comprobatórios, além de um teste de apneia e mais um exame complementar. Ao longo de todo o procedimento, o paciente fica ligado a equipamentos que mantêm a respiração mecânica, até que seja confirmado o laudo. Histórias como estas sempre resultam como aviso para os cuidados necessários com crianças, especialmente perto de piscinas, rios, lagos e no mar. Uma criança numa piscina, ela deve estar numa altura, a água deve estar à altura máxima da sua cicatriz umbilical, certo? E assim, mesmo assim, a todo momento tem que estar sendo monitorada pelos pais ou pelo responsável a uma distância mínima de um braço, certo? Porque caso aconteça alguma intercorrência, o adulto vai lá e pode solucionar esse problema. Todo procedimento dura 48 horas. Uma resposta definitiva sobre a vida da criança será dada nesta terça-feira. Vamos aguardar. E uma mulher foi...